Fala meus amigos, beleza? É, eu por cá começando mais um vídeozão para vocês, beleza? Estamos saindo em mais uma viagem, é, dessa vez vai ser um trecho diferente, viagem longa aí, e no Brasil ainda, é, não é Mercosul não, dessa vez vamos para Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, é, da hora é, no seu Nordeste aí, vou mostrar para vocês as imagens da hora aí, beleza? Por enquanto estou aqui na firma aí, os caminhões estão parados aí, está chovendo, estamos aqui no aguardo de mais uma amiga aí que está para chegar, que não chegou ainda, estamos aguardando ele chegar aqui, aí estou no caminhão, que o meu caminhão já está liberado, vai indo eu e o Geleia na viagem, e o nosso caminhão está liberado, porém, o rapaz que vai com a gente não chegou ainda, é, beleza? Mas estamos aqui no aguardo, chovendo até as horas, começou a ficar aquele toró bravo, quer ver, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês, aí, se liga, olha o Toró que está aqui, aí, os caminhões, está aqui dentro da firma, aqui, no caminhãozão, top, estou no AP 320, Scania, aí, o outro está manobrando aqui, vai sair, vai para outro lugar, está vendo aí, aqui é top, a firma aqui é top, melhor firma que tem aqui, é top demais, pessoal da hora, educado, atenção, serviço nota 10, aqui faz o briefing antes de sair ali, explicando tudo, o trecho da viagem, tudo, beleza? Aí, estou aqui, ó, geladeirinha, caminha da hora, aí, está vendo que top? É, beleza? Boa, mas é isso, estou aqui no aguardo, espero o colega chegar, e já já eu volto com vocês, com o nosso caminhão iniciar a viagem, fechou? Mas, fica aí, se possível, se inscreva no canal, quem não for inscrito, tá bom? Deixa o likezão, clica no joinha, me ajuda bastante, ajuda o YouTube a divulgar o vídeo para mais pessoas, tá? E comenta aí o que está achando, aí, vai ser uma série de vídeos da hora aí do Nordeste, beleza? É nóis, fica aí que eu já volto, hein? É, meus amigos, aí, estamos por cá no Rodonel, acabamos de pegar o Rodonel, fazendo uma rodadinha de leve já, então, vamos pegar o Rodonel, sentido Ayrton Senna, adulto, ali, entendeu? Sabe aqui de São Bernardo do Campo, saindo de São Bernardo do Campo, e vamos que vamos, vai ter marcha, e eu disse, Sergipe é o que liga, Nossa Senhora do Socorro, é a entrega da vez, Nossa Senhora do Socorro, vamos que vamos, radarzinho, 80 por hora, e vamos de boinha, Ayrton Senhora do Trasfaixão, 1, 2, 3, e vamos, O que está na frente é o Lucas, ele é do Rio de Janeiro, e atrás comigo está o Geleia, vamos nós três, porém, os dois vão para Recife, e eu vou para Sergipe, só que é a mesma rota, entendeu? Vamos nós três, Fernando parceiro está para o Chile, foi com ele agora, e está passando ali por, a divisa do Rio Grande do Sul, está por lá já, e o outro parceiro, o Aspira, estava aqui agora na firma com a gente, saindo agora, está indo para o Peru, primeiro trecho de lá, é para São Borja, vai estar indo para o Peru, e nós por caça e botão aqui, sentindo o Sr. Jeep, mas vamos que vamos, já que eu volto com vocês aí, aí ó, saída 123, Ayrton Senhora, saí aqui sentindo Ayrton Senhora, pegar a Carvalho Pinto ali, e ir embora, até a volta redonda, 10h37 da manhã, 26 graus, tá calo, tá calo, você está doido, aí eu caí na 123, saí na 123, aí eu saí na 123, Ayrton Senhora, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Pedagem a 500 metros, 3,40 por peixe, Olha o Pedagem aí, olha o danado, aí, depois eu volo direto lá, sentindo o Carvalho Pinto, a Plata lá na frente, tá vendo, Corrida as Cruzes, Carvalho Pinto, do Litoral Norte, direto e reto, deixa eu apagar o Pedagem aqui, já que eu volto, aí, saindo aqui do Pedagem, Carvalho Pinto, direto e reto, Litoral Norte, Guarulhos das Cruzes, Vou sair lá e volto a Redonda, olha aí, olha a máquina, direto e reto, direto e reto, tá doido, sai da lá, tá doido, tá doido, doido, Carvalho Pinto, 23km, Dão Pedro, 35km, tamanho 58km, aí, Rodovia, Governador Carvalho Pinto, já estou aqui, saí da Ayrton Senna, já caí aqui, ensinaram que eu parar para almoçar, dar uma paradinha, depois eu vou mostrar o caminhão para vocês por fora, levando uma pezinha, olha, são os outros Campos, 36, Campos Jordão, 103, Rio de Janeiro, 362km, o que eu estava dizendo, estou levando uma pezinha, uma P320, esperinha, um cartinho de ar-condicionado, climatizador de teto aqui, geladeira, tire, tudo demais, pre-motor, 8x2, é, e 8x2, 4 patas, só de boa aqui, fazendo média, está fazendo uma meluzinha aqui, suave, sem press, já está a 30 graus aqui, você está doido, 30 graus, 11h17 da manhã, é, doido, só está, não está nem solzão, sabe, mora massa, você é doido, aqui é demais, para ir para lá, Sergipe, Bahia, aqueles lugares lá que eu vou passar, você é doido, está quente até umas horas, beleza, eu estou, Pará, ver se consigo mostrar o caminhão para vocês, um minutinho, ponte do Rio do Paraíba do Sul, ponte não, ver onde foi achada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá em Guaratinguetá, aqui, é, de fé aí, não sei, de volta de Nossa Senhora Aparecida, eu sou, tanto que todo ano eu vou a pé com a Parecida, sei lá de Itaquera, de São Paulo, vou a pé com a Parecida, 170, 180 caindo mais ou menos, andando, está 4 dias caminhando, todo ano, saio dia 12, para chegar lá dia, saio dia 8, quer dizer, para chegar lá dia 12, é, mas é isso, vamos que vamos, isso aqui tem uma paradinha, o nosso caminhão para vocês, beleza? estamos por cá, na Dutra de novo, passando aqui em Portal Batéria, aqui é a Presidente Dutra, KM-113, de onde está o Batéria, aqui é mesmo, Estamos passando por Talbatec, então na mão de ouvir a Presidenta ter de outra Sai daí mosquitos, acho que ele quer aparecer na câmera, sujou o vinho ainda, só para manchar o vinho, não é ser mosquitos, vem na frente da câmera Tá bom, tá bom, e não sai não, esses mosquitos tem, não sei o que eles tem que ir aí, não sai não Tá manchado o vinho agora com mosquitos, só lavando mesmo, sabão Ela já está passando por fim da manhã da água Aí, chegando em Aparecida, Santuário Nacional, saída 75 Acabei de ver um peregrino vindo ali em Roseira, aqui atrás agora, limite de municípios, Roseira, Aparecida Certo, até é emoção, até arrepia de ver, estava sozinho E peregrino você conhece de longe, dá para você ver o que é peregrino Só quem vem a pé aqui, quem tem a fé, quem tem voz na senhora, sabe como é que é Não sei de onde ele veio, mas que nem eu, eu vim e andei 180km a pé Até Aparecida aqui, você chega moído de verdade, sem sola de tênis, todo doído, enfaixado, cheio de bolha Cheio de dor Mas você chega Você não sabe a emoção que dá quando você vê essa placa aí de Aparecida É emocionante demais Só quem tem a fé em nós, a pessoa já sabe mesmo Vê a placa ali e já Agora que é engraçado Você vê a placa A dor A dor começa a sumir Você quer chegar Vê a imagem de Nossa Senhora Certo, até bonita demais Mas vamos que vamos Passando Aparecida agora Vamos que vamos Vendo a frente, acho que vai dar para ver o A Basílica, entendeu? É emocionante Mês passada agora O meu youtuber estava aqui a pé Passando a serrinha ali agora Tem uma serrinha Só subir na pé aqui Pra você ver a sensação que é Chegando na Basílica Da hora, da hora Quando você vê Você está vindo a pé Você está subindo aqui Vê a Basílica então A emoção Total A emoção total De noite Alguém chega aqui De noite, de madrugada Vê as luzes ali Olha lá Você está doido Só alegria e emoção Olha lá Bonito É Aproximar com vocês Vocês veem lá Está vendo? É bonito demais Bonito, bonito Aparecida Olha lá Santuário Nacional de Aparecida Beleza? Mas vamos que vamos Que vamos É Meus amigos Acabei de almoçar Morando aqui na Dutra No Shell Machuascaria Acabei de bater o mandecão A galera está no caminhão Ali se trocando Ali É Beleza Bora que bora Vou mostrar para vocês O bruto que eu estou ali Olha lá A gente é PRF Lá Está vendo? Deixa eu virar a câmera aqui Para mostrar para vocês O bruto Beleza? Olha aí o bruto da vez Olha aí A P320 Scania Deixa eu sair da rua Deixa eu ir para o lado do mato Ah, pegue Aí Top zero, né? Sertador Quatro patas A gente chama de quatro patas Aí Quatro eixos Aí Bitrux Está vendo aí? Da hora, né? Vou mostrar aqui dentro para vocês Vamos abrir o bruto aqui Aí Minha garrafinha d'água Aí Minha bolsa Olha lá Uns armarinhos em cima aí Os porta-treco em cima Aí Geladeira E é isso Topzeira, né rapaziada? Mas é isso, meus amigos Novo volante Fechou? Finalizar mais um vídeo Tirei a camiseta E está muito calor Olha Vou mostrar para vocês 34 graus Você está doido Mas é isso, fechou? Rapaziada Obrigada, deu um testinho Mais um vídeo Se gostou Se você se inscreveu no canal Deixa o like Para me dar aquela força Ajuda bastante Comenta o que está achando Aí eu suando Comenta o que está achando Do vídeo que achou E vai ser a série de vídeos Até Sergipe Nossa Senhora do Socorro Fechou? É isso Obrigadão testido Até o próximo vídeo Valeu Fui